O Porto Institucional de Armas agora deu mais um passo. É o curso de tiros que já está programado. Quem conta os detalhes sobre esse assunto é o secretário de Segurança Municipal, Clíder Nilson Moraes. Tudo pronto para o cronograma? Como é que está a programação aí em relação ao Porto de Armas Institucional? Tudo pronto, né? Vamos iniciar nosso curso com a aula inaugural dia 7 do próximo mês, 7 de março. Serão divididos em seis turmas, serão contemplados 240 guardas municipais com a carga horária de 160 horas. E aí será dividido em teórica e prática. Cada guarda municipal efetuará dos 400 disparos de arma de fogo, né? Teremos aula de manutenção, de armamento, uso, questões legais do uso da arma de fogo, né? Então será todo um cronograma montado, dividido em seis turmas, contemplará toda a guarda municipal de Mossoró. Todo qual o número do efetivo total que participará do curso, secretário? Serão 240 guardas municipais. Cada guarda 400 disparos, né? Totalizando 96 mil disparos que serão efetuados nesse treinamento durante o ano inteiro. Secretário, quais os calibres das armas que serão utilizadas nesse treinamento? O treinamento é uma exigência da Polícia Federal, né? Exige o calibre 38 e o calibre .40, que é a arma que será utilizada pelos guardas municipais, né? Então, após esse treinamento, os guardas civis já estarão aptos aí, ou ainda exige mais uma fase para que seja emitido o porte institucional? Não, essa é a última fase, é a fase de treinamento, né? E tiro, a teórica e prática, ao final desse treinamento terá uma prova de avaliação e todos os que forem considerados aptos, será emitido o certificado para a Polícia Federal, onde será emitido o porte institucional de cada guarda municipal. A avaliação psicológica é muito importante nesse caso, né, secretário? A avaliação psicológica é muito importante, inclusive já foi feito, né? Todos os guardas que vão submeter ao treinamento já passaram pela avaliação psicológica e já estão aptos para esse treinamento. Esse número de 240, secretário, é um número considerado satisfatório para a Guarda Civil? Ou ainda existe um déficit e existe uma previsão de concurso para a Guarda Civil? É, o efetivo para a segurança pública nunca é demais, né? Sempre carece de efetivo a área de segurança pública, né? Pretendemos sim, futuramente, fazer concurso para a Guarda Municipal para ampliar nosso efetivo também. Obrigado. Obrigado.